Criado em 2008 o projeto Caça Talentos, criado por uma pedagoga e seu esposo, hoje o projeto atende cerca de 115 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos da comunidade dos bairros São José e Mendonça Clark, bairros que ficam localizados nas proximidades do centro de Parnaíba. O projeto visa a retirada desses jovens das ruas do centro da cidade, preenchendo o tempo deles e fazendo com que eles criem paixão pelo esporte. A gente sai procurando nas residências deles, procura falar com os responsáveis, com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio e eles abraçam, né? Eles, Ave Maria, quando a gente chega para falar que a gente tem um projeto e a gente quer tirar eles da rua, eles são os primeiros a chegar e mostrar uma grande satisfação. O treinamento para o futebol vai de terça a sexta-feira, onde os jovens chegam a dedicar de duas a três horas e meia para treinarem, tempo que antes era preenchido, pedindo esmolas em portas de supermercados e mesmo em estacionamentos. Ficava brincando na rua aí, de peteca, jogando bola no calçamento, aí o professor que passava falava, o Matheus vai treinar lá no Crais, vai treinar, aí eu estou aí, né? Ficava só em casa mesmo, não tinha nada, aí depois que começou o Zezinho aqui, voltou à escolinha, aí eu comecei a participar e gostei que eu quero ser um jogador no futuro. Desempregado, o treinador voluntário Edson Fernandes, chega a passar quatro horas por dia durante a semana na quadra poliesportiva do Crais do Mendonça Clark, o que para o treinador é um tempo não desperdiçado, pois a garotada vem mostrando resultados positivos. O quadro delas é muito positivo, porque do início não era isso que vocês estão vendo hoje, né? Elas eram completamente crianças apáticas, sem atividade, sem movimento, sem uma perspectiva de vida. Hoje não, hoje elas se encontram dispostas, trabalhando a parte física, a parte de velocidade, agilidade, tudo aquilo que envolve o futebol. Tanto aqui como em casa também, porque fazemos acompanhamento em casa, né? Como é que eles estão com a família, como é que eles vão na escola, eu daria para eles a nota 10.